A CIDADE NO BRASIL Na Serra do Brigadeiro E construir essa igreja Aí Dona Conceição marcou uma entrevista agora Com o seu Simval Lima Que é neto do Antônio Martins E nós vamos tentar aprofundar um pouco mais Sobre essa história A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Estou aqui em Araponga com seu Simval Lima, seu Simval é neto do Antônio Martins, a mãe do senhor que é filha do Antônio Martins, é isso? Minha mãe tinha filha, minha mãe, depois que eles mataram ele, minha mãe nasceu quatro meses depois, ele morreu com 33 anos de idade. E ele também já era casado, já tinha filho. Vou explicar direitinho o que aconteceu. O Antônio Martins era comerciante ambulante, ele tinha sua tropa de burro, ele trazia mercadoria de lá para vender para os comerciantes aqui. E aqui ele comprava outros tipos de mercadoria para vender lá. Então o soneco que tem corte, dizem que o soneco que tem corte, viu ele várias vezes no comércio aí, entrega mercadoria e viu que ele era um moço sincero. E ele falou com ele assim, o Antônio, você às vezes, você está vindo aqui todo mês, você às vezes não tem nem um pasto certo para você soltar seus animais, não tem uma cama para você dormir. Não tem, não tem. Vai lá para casa. Minha fazenda tem quarto. E lá tem paz para você soltar seus animais. Você solta seus animais, trata deles, solta eles lá e a sua cama está lá, a partir de hoje. Tá bom. E eu vou para lá. E esse soneca que tem corte, eu só tinha uma filha, um casal de filho. O filho, o homem chamava-lhe Ginuca. E a mãe da minha mãe, que é a Manuela. Então, com o espaço de umas viagens que ele deu para cá e ficando lá, a Manuela ficou gostando dele. Foi tentando nele, tentando nele, tentando nele, e cair no erro e tal. E ele pegou e falou assim, não, minha filha, eu não posso fazer isso com você não, mãe. Eu vou jogar fora a confiança que seu pai me deu. Seu pai me trouxe para aqui, que ia ter confiança comigo. E eu também sou um casado, sou pai de filho. Ela foi tentando nele, foi tentando nele, até que eu não venho com ela. Então, quando ela estava, ela foi escondendo a gravidez até em certos pontos. Mas depois, então, ela virou para eles, eu sou o Antônio. E eu estou grávida, acho que já está com... Já está com cinco meses. Eu estou segurando a gravidez, apertando minha barriga, assim, com a cinta. Mas, então, tem jeito mais não. Dá um jeito de arranjar uma casa lá e vir tirar daqui, porque senão meu pai e minha mãe descobriram, vai matar nós todos dois. Tá bom. E aí, ele arranjou a casa lá e marcou o dia de vir buscar ela. No dia que ele vinha para buscar, que ele veio para buscar ela, deu que ele saiu de lá e começou a correr, de chuva pesada, e ele escondeu no bairro de uma coberta de chuva. E chegou aqui, já era quatro horas da manhã. Ele chegou na fazenda aí. Então, aí ele pegou, a mulher já estava, a menina já estava incomodada, que acha que morrinha. Aí ele pegou. Lá da janela, claro, a mulher me tocou. Lá da janela, estava com a janela até aberta. Ali pegou, saltou pela janela, com tudo cavado e saiu. Ela costumava levantar muito cedo. E esse dia, não levantou. A mãe dela pegou e falou, só dela. Não era, não levantou aquela coisa. Não era, não levantou aquela coisa. Ele levantava cedo e não levantou aquela coisa. Chamou, não atendeu. Aí, foi abrir a porta. De janeiro, de janeiro estava aberta. Aí tinha chovido, então o que fizeram? Pegaram, ele pegou a moça, botou o cavalo e... Subiu pelo estouro aí, ó. A trilha antiga, devia ser mais ou menos por aqui. Então, possivelmente, passaram por aqui. Na folga, né? Aqui é chamado de estouro, já? Estouro. Eles deu falta disso. Foi procurar, eles tinham... Foi procurar a raça dos animais. Isso foi o cavalo, né? Iam passar por aí. Aí, eles pegaram ele no cobre dos pereiros. Eles foram acompanhando os rastros dos animais, porque tinha chovido. Que era só trio, não tinha caminho, não era. Só que ia passar só o cavalo. Ele era mato. Então, foi acompanhando o trio, o rastro dos animais no trio, né? E, quando chegou no cobre dos pereiros... Tinha um pé de manga lá, debaixo do trecho, mais baixo do carro mesmo. Ele disse que ela pegou e falou com ele. Ele falou só, então, vamos descansar um bocadinho ali, que eu estou cansado demais. Aí, eles desceram. Foi debaixo de pé de manga. Ele desceram de cavalo. Aí, meu Deus, foi descansar. Mas, chegou no cobre, chegou nesse local, eles perderam um rastro dos animais. Só, pá! Aqui não tem rastro mais, não. Aí, parou, ficou escutando. Aí, escutou o rosto deles lá debaixo. Aí, desceram. Pelo que as vizinhas antigamente, e pelo que a gente enxerga aqui, a impressão que dá é que eles passaram por aquelas trilhas ali, né? Até chegar aqui. E deve ter acampado para que, pô, a gente não sabe o local certo, mas é mais ou menos por aqui, que ficaram escondidos, não é acampados, mas escondidos dentro do mato aí e foi capturado. Chegou lá no cobre dos pereiros, a gente pegou eles. Aí, e nunca falou quanto tomar. Não, não vão te matar você mesmo, não vão judiar você mesmo. Eu só quero levar a minha irmã de volta para trás. Tá bom. Mas os capãs não foram dando volta ao redor dele e tal. E nunca, na frente, conversando com ele, os capãs não vão. Pegou ele. E ali, já amarrou ele. Amarrou ele em cima do arreio, do animal, unha de gato trançada assim, cortava para esconder tudo. Aí, dá bom. Foi levando ele. Chegou no... Na subida... Veio trazendo ele. Quando chegou na subida, em perto, morou gentil. Pertinho da casa dele, que é onde entra o Gabriel Camilo ali. Chegou ali as entradas. E aí, olha... O ginú, que eu falei com os capangas assim, disse, olha, vou ensinar para vocês, não é que vocês vão passar. Vocês vão entrar aqui e vai passar com eles, e vai dar assim assim, tem uma casa desdeixada lá no... e vai ficar assim assim, vocês param e amarra ele lá, que vai matar ele aí. Eu vou em casa, trocar de cavalo, de animar, e volta e... Deu finito. Tá bom. Mas ele já estava todo cortado, já estava... Até chegou lá e os capangas já tinham picado, praticamente picando ele. Tem um cruzeiro na divisa do... Está dentro do parque esse cruzeiro. Na divisa de Araponga com o ferveiro de ouro. Na ermida ali? É, na ermida. Na ermida, sim. Para a casa da ermida... Tem um cruzeiro. Para a casa da ermida, ele tem um cruzeiro. Sim. Justamente na divisa. Os cruzeiros eram na peradinha da estrada, sim. Ele abraçou o cruzeiro e metendo facão na mão dele, assim, ela não caiu. Pedia para urinar, urinava na boca dele. Boteia a faca na boca da bexiga dele. Pedia água, urinava na boca dele. E assim foi, até chegar lá no local. E é aqui na ermida do Antônio Martins que teve o desfecho, né? Dessa trágica história de amor do Antônio e da Manoela. Ali naquele cruzeiro, segundo o seu Simval, foi o lugar onde mataram o Antônio, né? Acabaram com a vida dele ali, né? Dona Raimunda também fala, né? Ele foi morto mais ou menos ali, né? E até chegar lá, eles percorreram todo esse trecho aqui, maltratando ele, né? Torturando. A ordem da mulher do Soneco era de matar ele, picar ele, botar dentro do saco e jogar o buraco abaixo. E trazer a orelha dele pra saber que ele ficou mesmo. Ela era ruim, mamãe. Ela era ruim, mamãe. Ela era ruim, mulher mesmo. Soneco, não. Tá bom. Eles chegaram, mataram e deixaram o dedrado do trigo. Eles chegaram aí, a mulher perguntou, picou o homem? Não, nós matamos, deixando a brada deitada lá, porque não tem que tomar mais. Volta lá e pica ele. Aí voltou só o Miguel do Félix. O Miguel do Félix voltou. Mas quando ele estava aproximando o corpo, o rapaz apareceu um cachorrinho branco, latindo atrás dele, e ele ouvindo voz de gente também, correto. Pelo que não tinha ninguém aqui. Ainda não. Ele pegava e escondia. Daí o cadinho cessava, ele voltava, aproximando o corpo e começava de novo. Conversando e cachorro latindo, não deixou ele chegar atrás do corpo. Aí desanimou e foi embora. E ele, embora, tem um caminho dentro do parque, pra lá da sede, um bocadinho, e perto do cruzeiro. Tem um caminho que entra no varalho de São Domingo. Ele passou por ali pra passar o caminho que ela ia. Quando chegou na fazenda, seu João de Macedo, seu avô, disse que chamou lá. E a sua avó atendeu ele e pediu ela que podia arranjar pra ele um punhadinho de fumar pra ele fazer um cuscuz. E a mulher viu ele com a camisa toda respingada de sangue, essas coisas. Ficou cismada pra ele, né? Mas foi lá dentro. Pode esperar aí que eu vou arrumar um fubá pro senhor. Foi lá dentro que arranjou o fubá, duas pra ele. Botou um fubá e ele saiu. No intervalo que ele saiu, a mulher pegou e foi contar de onde eu nasci. Quando chegou, eu perguntei pra ele o que aconteceu. O que aconteceu lá? Um carro de cheio de sangue, um punhado de fumar. Aí veio o cara lá da Serra da Gama. Chegou a cavalo e derreu de um março. Pô, senhor João. Eu tô ouvindo lá da virada da Serra. Eu tenho um homem morto lá na virada lá. Na beirada lá, tá um morto. Aí a sua avó falar com isso. Um negócio de... Um homem com a cavila cheio de sangue. Ele pergou ele. Então tem que ir lá ver qual é esse homem, né? Chamou o urso bem-vindo, que é seu pai, e chamou Moisés. Que é o outro filho também. Vamos lá pra nós ver qual é esse morto que tá lá. João Macedo, meu avô, né? Ele estava fazendo rapadura aí, mas meu pai... Quando chegou a notícia de um homem com o urso lá na estrada, lá na Serra da Grama, né? Onde é a ermida hoje. E saíram e encontraram mesmo o corpo lá onde levou esse portão na Araponga. Meu pai, meu tio e meu avô chamaram mais gente, com certeza, né? E possivelmente eles foram por aqui, então, nesse... É sentido. A Serra da Grama, a estrada na época era por aqui, né? Os caminhos, né? E daqui lá na ermida dá quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, eu acredito que daqui na ermida é capaz de dar uns 12 quilômetros. Então eles andaram uns 12 quilômetros pra resgatar o corpo do Antônio Martins. É estrada ruim no meio do mato. A cavalo, né? Deve ter sido. A cavalo, só que é estrilho no meio do mato. É o seguinte aqui, que a gente via contar, né? Quer dizer, havia umas quatro pessoas que, ao acabar de matar ele aqui, chegaram uns quatro, levantaram assim, ele jogou assim, que eles caíam em cima de uma samarra de cipó, unha de gato, ele nem chegou, chegaram lá no chão, não. Ficou despendurado aí, quando meu avô chegou pra recolher aí. Chegou lá, ele disse ao Sr. João de Marques, ele pegou e falou, sou o meu, mataram o meu maior amigo. Porque os outros combinavam demais da conta. Então, pegou e falou com o homem. Não sei se sou bem-vindo ou sou bom exemplo. Por favor, vem em casa, chamar mais dois empregados lá, pra poder fazer... e pra poder fazer uma padiola e tá aqui. Então, levou ele para a porta. Pode ficar aqui não, hein? Aí, tá bom. Aí, ó, fizeram a padiola, e o Sérgio tá aqui. Aí, eu, rapaz, nem sabia onde é que era a sepultura. Depois, então, aqui os... os... o Júrdilino, que era o ovelho que eu tinha conhecido primeiro aí, é que ele falou pra mim, o seu alô sepultado aqui nessa sepultura, que tá aqui no Gradito, tá aqui, ó. no Gradito. No Gradito, ali é. Então, o senhor não deixa por ninguém em cima, mas não. Então, há de outubro. E o padre José, pedia na hora da missa, pra não sepultar ninguém em cima de Deus, de levantar o Martim, não. Porque a morte dele foi semelhante à morte do rei de Jesus Cristo. Até a idade deles era a mesma. 33 anos de idade. E ele foi muito judiado. no tempo que a minha sogra era boa de saúde ainda, eles tinham acabado de fazer rapadura, que ela tava até suja ainda, de escuma, de garapa. Tava até morna ainda. Aí veio umas três pessoas aqui de noite, arrancou a taxa, e saiu porque ela é muito pesada, né? Três pessoas não, devia ser uns quatro. Aí a dona Milita ficava chorando, e falando que não podia perder a taxa, que nós não íamos achar outro pra comprar, que é muito cara. Que a arma de Antônio Martim era de fazer com o quê? De segurar, que eles não iam conseguir levar a taxa embora. Aí, nisso, o nosso vizinho, banhou a foice, e deu na ideia de roçar a toça de capim de boi. Quando é feio, escutou um barulho no bico da foice, era a taxa. Aí ele veio aqui correndo contar a dona Milita, ela ficou muito alegre, arrumou gente pra buscar ela de volta, aí ninguém roubou mais, não. Então ela fez um pedido pra alma de Antônio Martim? Fez, que era de fazer com o quê? Que dasse errado, e deu errado, que o caminhão que ia levar a taxa atrapalhou. Aí eles teve que esconder ela no mato, pertinho da estrada ali. A primeira capela foi cercada com bambu, e tampada com cavaco de pau. Quem tomou a iniciativa de fazer essa primeira capela? João de Macedo. Pai do pai desse moço aí, ó. Meu avô. Seu avô? Meu avô. Então foi seu avô que fez a primeira capela lá? É, a primeira capela. Meu avô e meu pai. João de Macedo. Eu tenho a foto dele aí, tenho a foto dele com a mulher, com tudo aí. Quando foi pra poder fazer aquele desateio, dá pra fazer aquela ermida que tá lá, eu fui, eu tava com oito anos de idade. Meu pai arranjou uma turma daqui, o Zé Macedo, morado em São Domingo, arranjou uma turma lá, e o Zé Grande, irmão do Mastampado, mora atrás da serra, arranjou outra turma lá pra unir todos, tudo num dia só, pra poder fazer um serviço num dia só. Tudo feito enxado, aquela calva de uma artura doida. E assim foi, e o meu pai me levou pra carregar água pros companheiros. Eu tava com oito anos de idade, eu tenho a foto aí, no meio dos companheiros. Então, eu peguei e descobri, rapaz. O pessoal tava trabalhando, e eu, olhando, olhando, vi um pau, mais ou menos umas pessoas, uma grossura assim, cortada em uma turma de dois metros, quem é que é, eu não sei. e eu tô olhando aí, segurando aqui a pau e olhando. Aí meu carinho, olhei a cabeça do pau assim, tô vendo aqui ele sendo escorrendo assim. e eu pensei logo numa turma aqui, falei que tá parecendo sangue. e o papai foi desconfiando com a mão, né? De vez em quando ia chegar lá perto de mim, ô meu filho, sai daí, o que é que você tá vendo aí? Falei, ô papai, isso aqui não é sangue? Não, meu filho, passarinho que aposou aí, sujou aí, não sei o que terá mais. Falei, ô, isso aqui é sangue, meu filho, meu avô, papai. Não, meu filho, não é não. Tá bom. Vai lá dar água pra tu pra ele. Eu ia, ô, acabava de cuidar da água pra ele, voltava toda a pedra de pau aí, na questão aí. E ao redor do pau assim, tava demais dessa turma que tinha nascido ao redor dele assim. na hora do almoço, o Zé Macedo falou assim, agora vamos esquentar o almoço pra nós correr. Esquentar as marmitas, né? Ele lá atrás de mim e eu caio na frente. Estão daqui no carro assim, ó. Escutem o Zé Macedo falando com o papai assim, Vicente, conta a verdade pro garoto. Ele não sai dali. Ele já tá desconfiado. Conta a verdade pra ele. Ele vai descobrir mesmo. Aqui papai chegou perto de mim, meu filho, você tá querendo saber o que é isso aí? Pai, quero. Isso aí é sangue do seu avô. Quantos anos fica que esse homem tava ali? Nem chuva tirava, nem sol tirava e nada tirava. Quer dizer, quando eu mataria minha mãe nasceu quatro meses depois. Minha mãe morreu com 93 anos. Quando terminou o serviço, eles pegaram os animais pra fazer riafas e vim embora. Eu peguei e falei com o papai, papai, deixa eu levar aquele pálvula a mim. O papai disse assim, não meu filho, o lugar dele é rio, não pode tirar daí não. O lugar dele é rio, nada pode tirar. Tá bom. Eu vim embora contra aliados. Quando fez mais ou menos uns 12 dias, o prefeito patricia Carangola. Não era servidor ainda não. Servidor não tinha município. Então, a municipação era de Carangola. Então, o prefeito de Carangola mandou uma máquina abrir a estrada pra passar ao menos um jipe pra trazer material pra construir aquela igreja, aquela capelinha ali. E o maquinista, não sabendo de nada, chegou e meteu a pálvula. Porque o pau arrancou, jogou lá de baixo, jogou terra por cima. Não. Os 15 dias depois teve missa. Aí teve... Os parrodários fizeram uns convites, né? Os parrodários em vários lugares. Tanto faz gente do lugar de lá de trás da serra, como faz daqui, Canaã. Então, teve gente lá pra desgramar pra assistir a missa. Então, mas a maioria tudo é cavado. Mas era a pé, né? E não tinha cavalo, tinha que ir a pé. E carro não passava. Não tinha carro, estava passando carro ainda não. Mas teve gente de maior. Aí tá bom. Fui logo lembrando. Tava eu a pé junto com a minha mãe, junto com meus irmãos. Tá bom? Tudo foi afuera aí. Tava jogando uma posição de gente, vira da pálpeza. Tava com a cabeça... É... Mirando não tinha pau que tava com o cadá. Cheguei lá, não vi o pau mais. Hã? Fui tranquilo. Fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. Falei hoje. Nós fomos jogar futebol lá em servidor. Não tinha estrada, não. Era só mato. Da pousada, da serra d'água pra lá, tudo era mato fechado. Tudo era só o trem no meio do mar pra um cavalo passar. Tinha lugar que a gente tinha que baixar em cima do arreio. Se não, ia de gato, cortava a gente. Tinha pessoas nele. Então... 42 cavalheiros pra ir acima. Pra jogar futebol lá em servidor. E chegou lá em servidor. Eu encontrei com o Juca do Braurio, que foi o primeiro prefeito de servidor que mandou muito. Falei, Juca, vamos tomar um refrigerante aqui para mim. Nós entramos no bar. Nós sentamos lá. Tô vendo dois velhos sentados no outro canto lá da mesa. Tomando um refrigerante numa mesa lá. Aí eu lembrei do retrato. Falei, ô Juca, tô vendo aqueles dois velhos sentados tomando cerveja ali. Eu lembrei de uma coisa que eu tô procurando. Tem seis anos. Tô procurando e não encontrei aí. Quem sabe você vai me ajudar e eu vou encontrar esse trem aqui. O que que é? Falei, uma foto do meu avô. Seu avô? Qual é avô? Antônio Martins. Isso eu sou? O quê? Dono da Evidia? Falei, é. Falei, então... Ele pegou e disse assim... Vamos perguntar aqueles dois velhos. Aí levantamos nós dois e chegou lá. Ó, esse moço aqui é o meu primo, ele é lá de Arapanga. Eu veio jogar futebol aqui e ele tá me contando uma história ali que eu nem sabia. E vocês, mesmo eu já ouviu, sei lá, vocês aí comentando aí que o Antônio Martins não tinha deixado farinha nenhuma aqui. E ele é mestre do Antônio Martins aí. E ele tá procurando uma foto do Antônio Martins 150 metros fora daqui. Me acompanha aí. Vamos lá. Ele tem duas fotos e ele não vai negar uma pra você, não. Bom, eu já fiquei alegre demais. Chegamos lá, o homem chamou. Oh, meu compadre. Chegou, abriu a porta. Venta pra cá. Olha esse moço aqui, de Arapanga. Vem jogar futebol aqui e tá contando um caso ali que nós mesmos já estávamos comentando que o Antônio Martins não tinha deixado parente nenhum aqui. E ele é neto do Antônio Martins. E ele tá procurando uma mena foto do Antônio Martins porque eles nenhum, nem a mãe dele que é filha e não conhece nem pela foto. E eu não sei mentir, eu falei pra vocês porque tem duas delas, você não vai negar uma praia, não. Não, não deve mesmo, não. Bom. Fez pra cá. 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 Eu cheguei perto dos meus colegas de futebol. Falei coisa assim. Eu posso até perder uma vez. Aí nós achamos duas fotos. Meio com o outro só. Tá aí. Aí o original de tudo, ela tá aí. Eu cheguei perto dos meus colegas de futebol. Falei coisa assim. Eu posso até perder um jogo aqui. O único que eu ia valer pra cá. Porque aquilo que eu tava procurando há seis anos tá aqui, ó. Quando o Zé Roberto, chefe do parque, quando ele inaugurou um parque ali, Zé Roberto foi fincar aquilo que eu fiz lá na Ipera da Emida, ele veio aqui, viu, me chamar. Se eu tinha noção onde é que era. Ah, porque eles mataram o Antônio. Eu falei, eu tenho. Aí fui com ele lá. Ele me levou lá de cá. Ele me trouxe aqui. Falei. 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 Nesse lugar aqui que era o Paulo. Onde é que eles marraram. Ele foi cavar matar ele. Falei. Então, onde tá o cruzeiro? Aí eles fizeram o que eles tinham mais pra lá, porque o Paulo tava no debradinho do trilho. Onde tá o cruzeiro. Aquele cruzeiro mais antigo, ele está então exatamente no local onde mataram o seu avô. Aquele cruzeiro também. Aquele cruzeiro lá. Aquele cruzeiro tá lá, pra academia. Sim, sim, sim. Tá lá no pátio meu da Emí. Sim. Ali naquele local ali, que era o Paulo, onde é que eles marraram ele, porque eu tava matando ele. E quem acabou de matar ele foi o Ginuca, que foi em casa e voltou. O Ginuca eu consegui reconhecer ele. Eu tava com uma faixa de oito anos. Não tinha nem nove anos ainda. Meu pai morava na rua de lá. Que esse é o tio também, né? O Ginuca, né? Esse é o tio, né? É. O tio da minha mãe, né? Aí, ele passava lá. Ele ia tanto no dia na casa da minha mãe, tomar café lá. E eu pegava, saía nele, rapaz. Eu tava com oito anos. Falar com ele assim, sai daqui, assassino! Você não matou o pai da minha mãe? Minha mãe chorava em Lago de Silas, mas ele era assim, coitada. Aí, não gostava de falar o nome da Tomatinho, perto dela. Então, o Ginuca brigava comigo. Caramba, cabelo! Você tá muito prosa! Eu falei, prosa não! Sou assassino! Sai daqui, sou sem vergonha! Brigava com ele. Fui até morrer, eu não fiz as paz com ele. E nem sentiu a morte dele? Nem senti a morte dele também. A Manuela, sua avó, né? Manuela, é a que fugiu com o Antônio Martins. Ela faleceu de quê? Faleceu quanto tempo depois do Antônio? Não, a Manuela, ela depois casou de novo. E teve cinco, mais cinco, cinco com ele. Um filho homem e quatro mulheres. Inclusive, eu tenho retardozinha, mano, tudo isso. A minha mãe era mais reditoria, porque era a filha única dele, né? O Antônio Martins. Foi um rosto. Amém. 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 Amém.